Conforme é anunciado, nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios o secretário de administração, Gilmar Tabone, está acompanhado do Pedro Otávio, da Secretaria de Administração. São os nossos entrevistados do dia para a gente falar sobre o processo seletivo que foi aberto no final do ano passado. Teve toda uma polêmica, teve uma liminar para cancelar esse processo seletivo. A Prefeitura conseguiu barrar, conseguiu recurso para manter esse processo seletivo. Inclusive já saiu a relação das pessoas que estão aptas para concorrer às vagas desse processo seletivo. Secretário, bom dia, obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Agradecer a oportunidade, desejar a todos um feliz 2024. Temos muitas oportunidades pela frente. Realmente o nosso processo seletivo teve um pedido de suspensão, eliminado pelo Ministério Público, por causa de umas dúvidas que eles estavam. No mesmo tempo, o nosso procurador jurídico, o doutor Guzmão, conseguiu uma audiência com o doutor Etelpes, do Ministério Público. Nós fizemos essa audiência no outro dia e o processo, na verdade, não chegou nem a ser suspenso. Porque o doutor Etelpes entendeu a nossa... A gente explicou para ele o que eram as dúvidas. A única coisa que ele pediu para nós foi que fizéssemos algumas adequações nos prazos e na parte de entrevista. Então a gente prontamente acatou, porque eram coisas simples, que não mudavam em nada e nem tiravam a legalidade do processo. O doutor Etelpes, junto com o juiz, já cancelou a suspensão e o processo não chegou nem a ser paralisado. A gente acabou prorrogando as inscrições por alguns dias, porque algumas pessoas poderiam se sentir prejudicadas. Mas as inscrições que foram feitas desde o início foram válidas, ou seja, todas elas. Passamos de 4.500 inscrições e o processo agora entrou em outra fase. As inscrições foram feitas, agora a gente já publicou a lista dos inscritos. Não são aprovados, né? Até assim, depois o Pedro pode falar um pouquinho mais. Mas fizemos um vídeo para esclarecer detalhadamente o passo a passo dessa fase. Porque as pessoas leem pouco, leem pouco ou não leem nada. Ou não sabem interpretar também, né? Então quando não leem, aí o que vem? Para nós, dúvidas muito simples. Eu te falo assim, uma dúvida absurda que a gente chegou a ver. A pessoa abriu o edital e ligava para a gente. Até que dia vai a inscrição? Estava na capa do edital. A data da inscrição. E a pessoa ligava para perguntar até que dia vai a inscrição. Então assim, são coisas muito simples, dúvidas muito fáceis. Então com isso o Pedro, junto com a equipe dele, né? Que o Pedro, nosso diretor de recursos humanos, fez um vídeo falando disso. Explicando esse detalhe. Então assim, lembrando que agora nós publicamos a lista dos inscritos. Total de pessoas que se inscreveram então. Quem se inscreveu. Mais de 4.500 pessoas se inscreveram. Esses agora entrarão. E todos os inscritos estão aptos a concorrer, secretário? Sim, todos esses que estão lá estão aptos, né? Tivemos aí 4, 4, somente 4 casos que a gente indeferiu por causa de, sei lá, né? No anexo a um documento, alguma coisa muito simples. Mas o restante, estes estão aptos a concorrer às vagas. Desde que preencham, né? A questão agora que nós vamos começar a prova de título. Depois a parte de entrevista. Se passar em todas as fases, essas pessoas serão aprovadas. Exatamente, é isso que eu ia até perguntar. Como que vai ser agora todo esse processo? Porque muitas pessoas, mais de 4.500, quantas vagas são o total, processo seletivo? A gente tem mais de 400 vagas agora também, né? Para esse processo, para todas as secretarias, né? A gente tem tanto administração, saúde, assistência social e educação. Então a próxima fase agora é de autenticação e entrega de títulos. Também, juntamente com o edital dos inscritos, foram publicados um edital de convocação dos candidatos para essa segunda etapa, que é a entrega de títulos com autenticação. A gente tem uma lei federal que obriga a administração municipal, toda vez que exige uma documentação, seja do candidato, que a gente tenha que fornecer um serviço de autenticação. Então, no mesmo momento que a pessoa for fazer a entrega de títulos, também a prefeitura vai ofertar a autenticação dos documentos. Então, foi publicada essa convocação. É importante destacar que a convocação foi feita por cargo. Então, cada cargo tem o seu dia para estar indo até a Ramstabit, onde vai estar realizando essa entrega de títulos, a partir do dia 11, amanhã, vai até o dia 17. Então, cada cargo vai ter o seu dia pré-definido. Então, é só o pessoal se atentar ao edital e verificar qual o horário dele, qual o dia que está marcado para ele fazer a entrega de títulos. A gente vai receber todos eles. Quem não tiver os documentos autenticados em cartório, podem estar indo lá, que a gente vai ter uma equipe para autenticar. E também, para fazer a entrega desses títulos, que vai ser contabilizado junto com o candidato. O candidato vai sair com comprovante, informando quantos títulos a pessoa entregou, para que haja transparência, legalidade em todo o processo seletivo. Qual que foi o cargo que teve maior inscrição, maior procura? Agente de endemias, por refação, mais de 600. Mais de 600. Quantas vagas são para agente de endemias? São 38 vagas. 38 vagas? É porque você não exige escolaridade superior, né? É, isso no médio. Exatamente. E é até isso que eu questiono. Muitas pessoas questionaram justamente isso, secretário. Vamos colocar aí a gente de endemias. 600 vagas, 600 inscritos, para 32 vagas, 38 vagas. Como que a prefeitura vai definir, para escolher o Antônio Luiz e não a Ana? Qual que será o critério? Como o Pedro comentou, nessa primeira fase, a prova de títulos conta ponto. Então, quem tem os títulos, quem tem mais formação, quem tem mais tempo, então, isso vai contar. Um ponto. E depois, a outra fase é a entrevista, que a entrevista é pré-definida e ela tem um padrão para todos os candidatos. Quem que vai fazer a entrevista? A entrevista será feita pelos técnicos da prefeitura. Seria uma banca, né? Cada secretaria nos enviou, nos encaminhou, 15 nomes de servidores efetivos, concursados, que vão fazer parte dessa banca. Essa banca vai ser dividida e as entrevistas ocorrerão. É importante destacar que a gente vai ter sempre a mesma pergunta, as mesmas perguntas vão ser feitas para todos os candidatos. Não havendo distinção, a gente vai tentar, e a gente fala em entrevista, mas é mais uma avaliação oral, objetiva. Então, as mesmas perguntas vão ser feitas para todos os candidatos e as respostas dos candidatos vão ter um peso. Vale também ressaltar que a primeira fase de títulos equivale a 70% da nota e a entrevista, 30%. Foi uma situação que a gente conversou com o doutor Etelclis, lá no Ministério Público também, de definir em edital esses pesos. Então, a gente diz assim, o que vai valer mais? Titulação. O candidato com maior titulação, capacitações, treinamentos, formações, pós-graduações, mestrados, doutorados, vão ter vantagem aos demais. Vamos supor que tem um empate técnico em relação a títulos, todos têm a mesma quantidade e a partir daí é só na entrevista. Aí nessa avaliação oral. Se realmente na avaliação oral eles continuarem empatadas, vamos dizer que todos acertaram as mesmas perguntas e tudo mais, aí vai por critério de experiência comprovada, apresentada. Então, se a pessoa A apresentou 5 anos de experiência e a pessoa B 4 anos, essa vai ter vantagem. Se mesmo assim continuar empate, aí vai para o critério de idade e outras situações que são os critérios de empate. Muito se falou justamente sobre isso, secretário. Por que de um processo seletivo, o concurso público não seria o mais correto, o ideal? Muitas pessoas falam, ah, porque é um ano eleitoral, um ano político, isso é para favorecer, enfim. O que vocês têm a dizer sobre isso? É isso, o ano, é extremamente importante explicar que o Ângelo Guerreiro é um prefeito de entrega. E o Ângelo Guerreiro, ao contrário do que a gente vê nas imagens, a gente sempre imagina que Ângelo Guerreiro só fica vendo obra. Ângelo Guerreiro não vê só obra, Ângelo Guerreiro está vendo o todo, o tempo inteiro. E para isso também ele tem uma equipe técnica, que somos nós, que nós trabalhamos no detalhe, olhando as coisas que às vezes o prefeito não tem tempo para ver. Ou às vezes ele não tem um conhecimento técnico tão profundo, mas ele sempre está atento a isso. Quando fizemos o processo seletivo, como você falou, por que não o concurso? Primeiro o concurso é mais demorado. E o processo seletivo diz o seguinte, principalmente na saúde nós temos uma situação que a gente tem muitas vagas temporárias. O que são as vagas temporárias? Nós temos uma situação lá de trás que nós fizemos o concurso e não conseguimos preencher todas as vagas. Um exemplo de um médico lá, de uma especialidade. Não preencheu, a gente pôs oito vagas, preencheu cinco, aí a gente teve que contratar mais três. Essas três são temporárias. Então eu contrato você, contrato o Pedro, contrato o Gilmar. O processo seletivo que vai definir isso. Entendeu? Então nós estamos colocando isso. Essa é uma situação. A outra coisa é o seguinte, o Ministério da Saúde, dando o exemplo da saúde, o Ministério da Saúde define alguns programas temporários. Nós temos, por exemplo, o SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar. Esse ainda não é um serviço efetivo da saúde, ele é um serviço temporário. E por isso, se eu coloco um concurso lá e o Ministério da Saúde decide amanhã que esse serviço vai parar, eu não tenho mais esse recurso. E o que eu vou fazer com esse profissional se eu colocar de concurso? Então isso, lá atrás nós tivemos uma conversa muito alinhada com o Ministério Público, tanto estadual como federal, para alinhar essa situação. que nesses casos nós trabalharíamos com um profissional temporário. Então o processo seletivo visa dar mais legalidade e transparência na contratação dessas pessoas. Qual que é o prazo do processo? Ele é de um ano, prorrogado por mais um ano. São o tempo desses serviços. Isso, que aí a gente vai analisar se nesse tempo a gente não tem que fazer o concurso. para definir. E até assim, isso veio para substituir, falando mais uma coisa, algumas vagas que a gente pôs no concurso e não conseguiu preencher. Como eu disse dos médicos, eu dei um exemplo dos médicos, mas tivemos outras vagas. Então nós estamos assim, com uma situação que às vezes a gente até não entende, eu converso isso muito com o Pedro, que é assim, o técnico administrativo, por exemplo, eu fiz um concurso e nós colocamos 19 vagas. Nós já chamamos acho que uns 100, né Pedro? Você chama 50, vem 20. Então a gente não consegue entender. Aí você fica chamando, fica chamando e aí vai perdendo a qualidade do concurso. Então a gente está trabalhando em algumas situações, nós vamos colocar o profissional temporário para atender. A vereadora Saíro Baez, inclusive ela diz, ó, só espero que a fase da entrevista seja totalmente imparcial, né? Chega de dar cargos para os amigos, favorecer quem caminha junto. Por isso que o promotor teve dúvidas e chamou para esclarecimentos. A Margarete Lopes diz, principalmente neuropediatra, né? Tá bom, ela está dizendo que realmente é importante essa transparência se faz necessário. A professora Gedalba Tenor, ela diz, processo seletivo para quem tem QI, ainda mais ano eleitoral. Gostaria de ver a opinião dos sindicatos e do promotor público sobre isso. Então, vamos lá. Falando do promotor, as dúvidas do promotor não foi quanto a essa transparência, se o processo era lícito ou ilícito. A dúvida dele foi, alguns pontos da entrevista, como o Pedro pontuou aqui, a questão de ser de 30%, 70%, ele gostaria que isso estivesse mais claro para as pessoas. E a gente fez essas alterações colocando isso. Sayuri Baez, vereadora, me conhece e sabe como eu trabalho com transparência. Então, é muito claro que nós não estamos fazendo nada para favorecimento. O processo seletivo, ele tem o objetivo, sim, de trazer aquelas pessoas que vão atender melhor a população. Esse é o objetivo das nossas contratações. E são contratações temporárias que irão, na maioria delas, a grande maioria, substituir profissionais que nós temos hoje na prefeitura. A gente sabe que para a área da saúde realmente é uma dificuldade. Mesmo com o processo seletivo, teve inscrito para todas as áreas da saúde? Para médicos? Apenas um cargo que não teve inscritos, que foi para médico-pediatra, uma especialidade, não é pediatra em si, mas é voltado para as crianças mesmo. Neuropediatra, não é? Acredito que foi o único que não teve. Mas no restante, a gente até ficou satisfeito mesmo com o número de inscritos e também com o número de vagas, de cargos que tiveram inscritos, porque realmente vai atender muito. Um exemplo que eu dou é a questão do cargo de profissional de atendimento à inclusão, que é uma necessidade da Secretaria de Educação, que as mães, os autistas, estavam realmente cobrando bastante a administração, pressionando a gente com relação a isso. Foi criado o cargo ao final do ano passado. E esse cargo hoje, a gente vai fazer de tudo no processo seletivo agora para que as crianças, no início das aulas, já tenham esse profissional dentro de sala de aula. Vai dar tempo de fazer as contratações, secretário, todos agora para o início ou não? Qual é o prazo para contratar todos que isso? Então, como o Pedro falou, a gente definiu alguns critérios, pensando nessa necessidade maior de algumas secretarias. E principalmente esse da educação, será a primeira turma que será chamada para que a gente possa dar posse para essas pessoas para o início das aulas. Para a saúde, teve muitos médicos, por exemplo, vocês acreditam que vai preencher? Porque a gente vê muita reclamação, com exceção de neuropediatra, que você já falou que não teve. Para os demais, que a gente vê que ainda tem uma demanda muito grande. Houve? Sim, houve bastante inscrições de médicos. Logo, a gente estava acompanhando no dia a dia e verificando, ah, faltavam duas vagas de médicos, três vagas de médicos. E no final das inscrições, a gente verificou que só ficou realmente essa do neuropediatra. Então, acredito que, sendo eles aprovados, né? Todos eles aprovados dentro do processo seletivo, eles comparecendo, apresentando documentação, essas vagas serão preenchidas para a saúde e poderão ser de grande ajuda para a população. Em relação ao agente de edemias, que teve um número maior de inscritos, secretários, esse já é um serviço que funciona na cidade. Vocês não verificaram, por exemplo, que no ano passado, ano retrasado, já tinha essa necessidade de ampliar? Esperou, teve necessidade de esperar esse processo seletivo? É que o agente de edemias a gente colocou no concurso, mas aí a gente não conseguiu preencher todas as vagas. Então, assim, com o aumento da dengue, às vezes da leishmaniose, nós temos a necessidade. Então, nós fizemos uma contratação de 20 pessoas, só que são cargos bem básicos, é o pessoal mais que trabalha na limpeza dos terrenos, dos locais. E com isso a gente estava trabalhando, teve a necessidade, por causa da dengue principalmente, de fazer uma contratação de pouco mais de 20 pessoas, né, Pedro? E com isso a saúde entendeu a necessidade da gente pôr agora para fazer essa contratação temporária. Bom, e é interessante que a gente vê quando se fala em concurso, processo seletivo, o Três Lagoas é muito procurado, inclusive, por pessoas de outras cidades, né? Até pela questão do salário, que vocês estão obedecendo o salário como se fosse de um concursado, né? Isso, não tem distinção. E assim, Ana, você colocou um ponto muito importante quando a gente fala de concurso, é importante ressaltar que a gestão Ângelo Guerreiro, em oito anos, deu posse de um concurso que já vinha da gestão da prefeita anterior e depois mais dois concursos que nós fizemos. Nós passamos de duas mil posse. Nunca, nunca, em Três Lagoas, nenhum prefeito deu tanta posse na sua gestão. Então, Ângelo Guerreiro já está acumulando mais de duas mil posse com a posse que a gente deu agora na sexta-feira passada, no dia cinco, para outros profissionais. Lembrando que nós ainda temos concurso vigente, possivelmente, a gente está avaliando isso junto com o prefeito, possivelmente a gente vai prorrogar esse concurso, que o concurso é de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos. Então, a gente deve prorrogar esse concurso por mais dois anos ainda. Porque muita gente ouviu questionamento justamente sobre isso. Quem já fez concursos passados, as pessoas falam, ah, mas eles não chamam, não chamam, não chamam, espera vencer o prazo. Não daria para chamar as pessoas que passaram nos concursos anteriores ao invés de abrir vagas nesse processo seletivo? O ano, o concurso prescreve. Então, vamos lá. O concurso, ele foi feito, ele foi homologado, ele tem dois anos de vigência que vence agora em fevereiro. E depois ele pode ser prorrogado por mais até dois anos. Depois desse período, ele está vencido. Então, acabou aquele concurso. Para a gente contratar de novo, nós temos que fazer outro concurso. E lembrando assim, eu vou falar que isso não é verdade, o que está acontecendo, que eles não chamam, não chamam, não chamam. Me desculpe a pessoa que falou, mas ela está equivocada e ela pode até procurar o RH que a gente vai informar. Eu tive uma surpresa muito grande junto com o Pedro, quando nós fizemos o concurso, Ana, nós tivemos gente que falou, falou, perdi a chamada. Eu nunca vi um concurso, nós homologamos um concurso, acho que numa semana ou na outra semana nós já estávamos convocando. Teve uma menina do Maranhão que me procurou, chorando. Eu perdi a inscrição. Eu nunca vi um concurso que chama na próxima semana. E eu perdi essa inscrição. Aí foi, quer dizer, ela entrou na justiça, acabou, teve um mandato de segurança e ganhou. E veio trabalhar. Para nós, assim, é indiferente. Entendeu? Mas nós fizemos a maioria das convocações muito rápida. Esse ano da educação, a gente deu posse, a gente homologou o concurso em fevereiro e já deu posse no início de março. Foi uma correria danada. Mas e as pessoas que entraram na justiça? Teve várias pessoas do processo anterior, do concurso anterior, que entraram na justiça para a área de educação. Foi resolvido? Essas pessoas foram chamadas? Aquele concurso está valendo ou não? É assim, a gente tem gente que entra na justiça e é um direito de cada um fazer isso. A gente não tem nada contra, né? Porque às vezes... Ah, porque você entrou na justiça, nós não temos nada contra. Se a pessoa quer entrar na justiça, ela acha que tem direito, é que administrativamente, às vezes, vão lá. Você tem que entregar o documento hoje. Aí você esquece, entrega amanhã. Administrativamente, eu não posso fazer nada. Ah, mas o Pedro pode quebrar o galho da Ana? Ah, o Pedro quebra o galho da Ana, foi injusto com ele. Então a gente trabalha com a justiça. Então, assim, o prazo é hoje. Você não entregou a documentação hoje. Ah, mas eu vou entrar na justiça. Aí, às vezes, entra na justiça, o juiz fala, não, por causa de um dia pode dar. Ah, mas quem definiu for juiz, a gente administrativamente não pode tomar essa decisão. Eu não posso ser injusto com as outras pessoas que cumpriram rigorosamente os prazos, atenderam a questão de documentação. Eu não posso ser injusto com isso. E a maioria das vezes, quando entra na justiça, são coisas assim. Pois é. A Val Santos, ela diz, olha, precisa urgente de neuropediatra. Tá feio a Três Lagoas, né? E não teve o processo, e não teve inscrito, né? Complicado, hein? A saúde tem passado por uma situação, e a gente trabalha, conversa isso muito tanto com a secretária, quanto com os outros profissionais da saúde, e tem falado isso com o prefeito também. Então, tem realmente alguns profissionais que a saúde não tá conseguindo contratar. Então, ela abre vaga, né? Então, assim, até tem uns que entram, trabalham um tempo com a gente, e pedem pra sair. Nós tivemos até concursado, né, Pedro? Sim, com certeza. Eu acho que pediu isso, né? Não tô falando desse cargo específico. Mas, assim, está muito difícil mesmo alguns profissionais da saúde, e a saúde tá tendo dificuldade, às vezes, pra colocar um profissional desse. Por isso que querem até implantar telemedicina, né? A secretária tá tentando, né? De outras... É, estão avaliando várias formas, às vezes, de suprir essa necessidade, mas alguns profissionais, realmente, né? Então, a gente não entende se é que tem o trabalho clínico, que é mais vantajoso pra ele, mas alguns profissionais realmente não querem ter esse desgaste, ou não querem ficar com a gente. Certo. A Sayuri ainda, ela diz, Pedro, o governo enviou o recurso dia 29 de dezembro, porque a prefeitura não faz um comunicado para os agentes, dizendo a data que eles irão receber. Uns falam dia 5 de janeiro, outros falam 18, muito triste, pois eles dependem desse repasse para pagar as suas dívidas. Ninguém informa exatamente. Eu mesma ontem tentei saber e nada. A questão dessa... Eu acho que ela tá referindo a verba que vem do governo federal para os agentes de endemias, né? Como ela disse, foi recebido no meio do recesso, no final do ano, já quando a Secretaria de Finanças estava já em recesso. No início do ano, a gente faz todo o orçamento para 2024, então é levantado o orçamento, começa-se a fazer os empenhos. Então, a gente tá aguardando a Secretaria de Finanças estar realizando esse trabalho, e assim que realmente esses orçamentos estiverem liberados, a gente vai fazer de tudo e de imediato para fazer o pagamento desses agentes de endemias também, com essas verbas. Respondido. Obrigada, Pedro. A Val Santos ainda, ela diz, e as pessoas que passaram no último concurso para a gente de saúde, quando vai chamar? O concurso de agente de comunidade de saúde normalmente é fixado por bairros. Isso é da lei federal deles, mesmo da agente de comunidade de saúde, e aí a gente depende da Secretaria de Saúde verificar a demanda das unidades, verificar realmente se tá havendo a necessidade nos bairros para poder solicitar para a gente. Solicitando para a gente, a gente já faz a convocação, já colhe a documentação dos candidatos para fazer a cerimônia de posse. Maravilha. Secretário, eu quero agradecer a presença de vocês, deixar os microfones abertos para as considerações finais, se há algo mais vocês queiram falar sobre essa questão do processo seletivo, fique à vontade. A gente agradece mais uma vez a oportunidade, gostaria também de agradecer o Pedro pelos esclarecimentos. O Pedro é a pessoa que tá à frente junto com o Ender, que é o presidente da comissão que foi criado para esse processo seletivo, é um processo bem transparente, muito tranquilo, então nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, apesar do que eu falei, que as pessoas não leem, o Pedro fez junto com a equipe um vídeo, se depois vocês quiserem, a gente pode mandar para vocês, vocês podem publicar também, nós estamos publicando nas nossas redes sociais, o vídeo esclarece detalhes do passo a passo de como deve ser feito, as pessoas não vão ter dúvida do que vai acontecer, mas assim, enfim, agradecer a você mais uma vez a oportunidade que abre este canal para que a gente possa falar com as pessoas, esclarecer dúvida, agradecer as pessoas que nos fizeram perguntas, isso é muito importante para que a gente possa esclarecer, para que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo, então a Secretaria de Administração é a Secretaria Meio, nós estamos nos bastidores o tempo inteiro, a gente está sempre por trás de alguma ação que existe na Prefeitura, e é extremamente importante para nós essa oportunidade de esclarecer, obrigado mais uma vez, e desejar a todos aí, como eu já disse, um feliz 2024, que possamos ter muita oportunidade, né, teremos muito trabalho esse ano, como sempre, o Ângelo Guerreiro já está com a bota afiada, não dá espaço para a gente, pega no nosso pé, isso para nós é bom, que faz a gente levantar a cabeça e aprumar o corpo, né, e partir para cima, a gente não tem preguiça, e ele não deixa a gente ficar parado, com certeza. Pode ficar à vontade. Só de fazer um esclarecimento para os candidatos, diretamente para eles mesmo, o candidato que tem alguma dúvida com relação à entrega dos títulos, é importante ele saber a distinção de títulos com a documentação pessoal. Nesse momento de entrega de títulos, o que a gente vai estar recebendo mesmo são certificados, diplomas, histórico escolar, declaração de tempo de serviço, são realmente documentos que contabilizam para o processo seletivo. RG, CPF, comprovante de residência, esses documentos, nesse momento, a gente não vai estar recebendo, não é o momento de ser entregue isso. Esses documentos vão ser recebidos numa futura convocação, numa futura admissão. Então, só para fazer essa distinção que muitos candidatos estão procurados e não estão conseguindo entender essa situação da distinção entre os documentos. Mas, a gente está fazendo de tudo para estar dando uma informação de qualidade para esses candidatos e que no dia 7 até o dia 11 que a gente faça, perdão, do dia 11 até o dia 17 a gente faça uma entrega de títulos e uma entrega de, uma autenticação de uma forma regular, pacífica, tranquila e convidar todos que quiserem participar, quiserem estar vendo a transparência mesmo do processo seletivo para estar acompanhando tanto agora na entrega de títulos como também nas entrevistas. Isso é muito bom e eu quero agradecer vocês por estarem aqui, né, explicando, esclarecendo, tirando dúvidas, isso é muito bom, o secretário não foge as perguntas, isso é muito bacana porque se é transparente tem que ser questionado mesmo e eu quero agradecer inclusive a Margarete Lopes, ela disse parabéns Ana Cristina e RCN pela entrevista, transparência é necessária, bora publicar esse vídeo, Tabone, e é importante, né, isso é muito bom, tem que esclarecer mesmo, né, se tudo tem lisura, tudo certo, isso é muito bom e eu quero agradecer o secretário, é isso que a gente cobra, viu gente, tem que vir esclarecer, tira dúvidas, tem, isso é muito bom porque o secretário sempre atende a gente nesse sentido, obrigada, viu Tabone, obrigada, Pedro. Eu sempre agradeço.